Música Olá, boa noite. Cinco casos suspeitos de hepatite aguda grave são investigados no Ceará. A doença ainda tem origem desconhecida e atinge principalmente as crianças. Mesmo com o fim da quadra chuvosa, Fortaleza amanhece mais um dia debaixo d'água. A Defesa Civil registrou 13 ocorrências e a previsão é de mais chuva nos próximos dias. Veja também, dois suspeitos do assassinato de um surfista em Fortaleza são presos. A polícia investiga possível esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura de Altaneira. 14 empresas estão sendo investigadas. Sete milhões de reais em contas foram bloqueados. Susto na grande Fortaleza. Mulher simplesmente é engolida por um buraco que se abre no meio da calçada. E ainda a festa da torcida alvinegra depois da vitória sobre o Fortaleza pelo Brasileirão. É a partir de agora, no nosso CEA2. Música É isso, já estamos no ar contando com a sua querida e sempre muito importante companhia. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Minha gente, que chuva foi essa hoje em um toró, né, daqueles. Foi o segundo dia seguido de precipitações. Só na capital choveu 113 milímetros de ontem para hoje. E basta a água começar a cair para os velhos e já conhecidos problemas reaparecerem. É o que nós vamos acompanhar agora. Chuva. Muita chuva. É isso, o CEA2 está ficando por aqui para rever o nosso conteúdo e continuar muito bem informado. É só acessar o nosso portal de notícias, o g1.com.br.br. Uma boa noite, gente. Um cheiro. E até amanhã. Tchau, tchau. Música 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 Música